A Rezadeira Suas pernas foram feitas pra correr, neguinho, então vai Regola, estirante, embola na raviola e traz Seus olhos foram feitos pra enxergar Toda vez que uma mina passou Sua boca foi feita pra chavegar, então vai E traz, porque eu já vi sua situação Suas panelas no fogão Suas chinelas sem cordão Sua favela, seu colchão Sua sequela, podridão Seu caderno sem lição Sua rapeira nos busão Seu roubo, seu ganha-pão Sua fuga dos seus irmãos Sua comemoração Seu pute bonitão Seu futebol de salão Sua garra pela função Sua marra, sua perguição São Paulo, levanta a mão Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira 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 Vem, compra uma moto veloz Só que pra ter moto veloz Tem que ter um dia E foi assim Foi assim que eu vi seu fim Porque eu vi sua vontade Eu vi seu plano Eu vi você Vi seus manos Eu vi seu plano